FIDAL STAX 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 24 horas Foi 12 rapaziada Tem mais metade Tá mais 12 horas Quem hype Ficar aí comigo Até o final das 24 horas Tá maluco Não vou dar conta Mano Foda que se eu for streamar muito Aí amanhã Eu não vou conseguir Tá online Amanhã tem que tá online 10 da manhã Vocês é foda Eu já tô online até agora 10 da noite E 10 da manhã Amanhã tamo online também Se eu for fazer 24 horas Eu não vou ficar online Amanhã 10 da manhã Pera aí Quero aparecer na foto Doidão Apareci? Apareci Nice rapaziada Jogão Que porra é essa Mano Conseguimos Mano O Gianzinho conseguiu Conseguimos Salve meu lindo Eu tava falando Do seu aqui agora Melhor do mundo Mano Tamo junto Vai se fuder Conseguimos Tá safe Tá safe Tá safe ou não? Tá safe Caralho Que gostoso Pera aí Pera aí O que você tá sentindo Só fala isso Qual que é o sentimento Agora Tá explodindo Sério Que raio 30 horas Jogando essa porra Desse jogo Caralho Você tá viradão Né mano Nossa Mano Eu dormi uma hora só Fui dormir Sei lá 4 da manhã Acordei em 6 Caralho Mas valeu a pena Mano Olha o esforço Que que vira Ô Tão falando Que o Renan Tá na fila Ô O Gianzinho Que que é isso Ah Renan Ele vai perder Tá de mal Ele vai perder Ele vai perder Caralho Mudando o kill E caindo contra O Renanzinho E amassando ele Ele vai perder Ele vai perder 100% Todos que tiverem Me ouvindo Eu quero que vocês Dê kill Com ele Se cair no time dele Não trola Joga na moral Se cair contra Joga full 3 hard É isso Não trola Se cair no mesmo time Não trola Joga na moral Caralho Que foda Você abre o webcam Aí né mano Pelo amor de Deus Mano Eu vou continuar Eu vou decidir Com a rapaziada Ver o que a gente Vai fazer aqui O que a gente Vai arrumar Mas eu vou continuar Mas eu vou continuar Mas mano Tamo junto Vou ajudar Um vexão Então mano Valeu Valeu Tamo junto É seu Top 1 É seu Mano É nóis Sogrinha É nóis Boa noite Tamo junto Boa noite Vou descansar Assiste o jogo Do Renanzinho Como que eu faço Pra assistir o jogo dele Verdade mano Vamos assistir o jogo dele Vamos assistir o jogo dele Vamos assistir o jogo dele Ó já foi FB Beleza Nossa FB do Renanzinho Mano FB do Renanzinho Mano Não deixa o Genanzinho Dormir não galera Vamos assistir esse jogo aqui Ver o que é que vira Bom que eu dou uma descansada Genanzinho dá uma descansada lá também Toma um banho Meu amigo Galera Genzada Genzada Olha o tempo 10 horas da noite Liga pro Genzinho Rapaziada Tá aí Tá aí Tá aí Genzinho Bora 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 Tá na pegada Chegou Chegou O homem chegou Bora 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 Já dá pra dar fila aqui Enquanto eu tô no jogo Dá pra dar fila Cadê Bora 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 De Gero De Gero De Gero De Gero Caralho Ele ganhou 18 Que rajado Olha o jogo O jogo tá 18x2 Tamo na fila já Rapaziada Só que Fudeu Tá ligado De Gero